Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Júlia do blog Gastroterapia E hoje eu tô aqui no nada mais, com a dona Luisa Do Magra de Rui E o que a gente veio fazer hoje? Hoje a gente tá aqui no lançamento do meu burger O burger se chama Magra de Rui Mas ele não é magro, tá gente? Ele é delicioso É aqui no Alce Burger, vocês podem vir aqui provar Essa delicifona E eu queria te perguntar Foi tu que inventou o hambúrguer? Foi eu, quase que eu peguei tudo que eu gosto O hambúrguer que eu coloquei E eu nunca peguei E tatuou a cara em casa E ficou mara Ai, que legal E três meses, tu falou, não dá pra ser Sim, a princípio vai ficar por três meses Aí se vocês gostarem, pedirem E de repente fica mais com a gente Tá Enquanto a gente tem o que vai no hambúrguer da minha copa Hambúrguer, pão brioche, queijo vila amarela, queijo cheddar, búrgula Bacom, pachapa, crisps de óleo poró e cebola caramelizada Que não está bem linda Parece bastante coisa Chegou aqui o meu hambúrguer Olha que bonito isso Vazando cheddar pelos lados Acompanha a batatinha e acompanha esse molhinho aqui Minhas opções de molho Exatamente Como é que está o teu, Rodolfo? Olha, está bem bonito Rodolfo pediu uma batatinha diferente, né? Batata doce Ah, essa é a doce? É Ela é diferente, né? Não parece um chipzinho É, um chipzinho Trito Vamos, dale Qual que é o teu favorito a batatinha? Bústica Doce Na verdade O meu favorito é porque aqui, nossa, tem refil de batata Então é batata infinita, gente, até vocês explodirem E pode misturar, primeiro eu quero a doce, depois eu quero a... Ah, acho que não pode, né? Ah, senão a gente pede com o carinho Só faz aquele olho, fica a gente o stress Esse molhinho aqui é o de... Que a gente disse, páprica de fumada com barbecue É muito bom E... Esse aqui É... 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 Maionese caseira tradicional Os dois muito bons Mas esse de páprica... Sensacional E, gente Olhem o tamanho disso Tá bom pra vocês? É quase o tamanho da minha cabeça Muito grande É um pouquinho menor Não tem nada, não sou tão... Minha cabeça não é alegre, não Meu bandeirinha tá magra Será que eu consigo morder? Não Gente, o bowl burger é enorme, vocês viram né? Ele é gigante, tem muita coisa Se você não tem opção de comer muito, divide um, tá? Ele sai 44 reais e vem com refri de batata Então pode comer batata assim, ó Acompanha dois molhos E o de barbecue foi o meu valor E todo o que eu tô achando Eu gostei bastante dos queijos E a batata doce tava muito boa Sim, a batata doce é mais... parece um chipzinho Eu peguei a rústica, que é mais tradicional E a batata doce é mais importante Oi Fini, entrevista surpresa Oi O que que tu achou do burger? Maravilhoso, sir Conseguiu comer tudo? Não, eu sou frango É frango Comi tudo Comi tudo, tudo, tudo Tava maravilhoso Fala a verdade, Luizã Fala a verdade, Luizã Fala a verdade, tu não aguenta comer aquele hambúrguer Como todo, depois sem filmar ele, ó Essa aqui não conseguiu, o que que tu disse pra ela que não conseguiu? Fraca Fraca Amarelona E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Porque eu gostei bastante Então, eu convido vocês pra acessarem o Magra de Rui Se inscrevam lá, tem vários vídeos muito legais Deixem um joinha nos comentários de vocês, né? Se inscrevam no GastroTerapia também Deixem o like aqui nos vídeos e os comentários E venham aqui no nosso E venham aqui no nosso, quando queriam, tá bom? Beijo, tchau tchau